Bem-vindos a mais uma transmissão, temos um belo dia de sol aqui no estádio, uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo, dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito ao adversário, mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. Um estádio com muita tradição, qualquer jogo aqui vira uma atração. Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida, uma partida muito tensa, com muita intensidade para falar a palavra. A Cunha tentou a metida de bola. É, dessa vez...